Oi, amas loucas que eu desse jeito não arrumo mais que aqui de paraquestam os crevas da loucura inteiro da sua vida Sejam muito bem-vindos, meu povo, para mais um vídeo E como vocês já viram aí no título, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um site queridinho do momento Que é o Top Grão Eu vou responder todas as dúvidas de vocês Algumas pessoas sempre me perguntam Kyla, em 2021 ainda vale a pena investir no Top Grão? Por que o Top Grão é o melhor site? Você indica eu investir no Top Grão? Então nesse vídeo eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês Esclarecendo tudo direitinho sobre o site, beleza? Mas antes de iniciarmos o vídeo, se você é novo, quer aquele termo de paraquedas Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades Deixe muito like nesse vídeo, porque o like me ajuda, me incentiva, é de graça e não cai o dedo É importante que você me siga também lá no meu Instagram, que é esse aqui que está na tela Vocês conseguem acompanhar todo o meu dia a dia e eu gosto de interagir bastante com vocês por lá Lembrem que nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite Então é importante que você ative o sininho para receber tudo em primeira mão Então bora lá! A primeira pergunta que eu sempre estou recebendo é O site é seu? Não, gente, o site não é meu, tá bom? Mas, Kaila, você ganha comissão por isso? Também não, tá certo? O site do Top Grão não tem nada a ver com o meu trabalho na internet, com a minha empresa, nada Eu não ganho comissão através desse site O Top Grão é apenas um patrocinador aqui do canal Pode ficar despreocupado porque é seguro, é confiável Não vai atrapalhar no teu engajamento e nem trazer problemas para a tua conta, tá bom? Então você pode ficar 100% seguro que se eu estou trazendo para vocês é porque eu confio Pesquisando um pouco mais a fundo, eu acabei descobrindo Que esses famosos gigantes verificados, todos eles contram seguidores Eu não sabia disso Mas, pesquisando um pouco, eu descobri que esses sorteios gigantes de carros e tal Quem está por trás são os famosos verificados Para quê? Para ganhar mais seguidores Porque conforme o aumento dos seguidores deles, mais caro fica a publicidade Então eles investem pra caramba nos seus perfis, nas suas contas lá no Instagram Queria deixar claro aqui para vocês que o site do Top Grão Vende seguidores reais, seguidores ativos Que postam stories, destaques, que tem fotos no feed Não é aqueles perfis super aleatórios Que não engajam com vocês Que não tem nada de publicação, não segue ninguém, sabe? Nada de engajamento Pelo contrário, o Top Grão faz questão de entregar para vocês seguidores ativos São pessoas reais que são pagas para seguir o seu perfil Eu vou colocar o link do site aí na descrição E também no primeiro comentário fixado para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Eu vou entrar aqui no site junto com vocês para mostrar como que funciona Eu vou deixar a tela aí do lado para vocês acompanharem aqui junto comigo Vou clicar aqui no link do site E ele já vai redirecionar lá para a página Esse daqui é o site do Top Grão, tá certo? Olha, eles fornecem uma garantia de 7 dias Então vocês podem ficar despreocupados que não é golpe Ou seja, você comprou o seu pacote e eles têm até 7 dias para estar entregando todos os seguidores Então não precisa daquele desespero de comprou e já querer de imediato Ou então achar que foi um golpe Porque eles vão entregando, tá certo? Conforme os dias vão passando Então você tem essa garantia aí de 7 dias, tá bom? Para te deixar mais seguro Descendo aqui a tela tem vários pacotes, tá bom? Tem aqui o pacote amador São 500 seguidores brasileiros Tem o pacote iniciante que são 1.000 seguidores Intermediário que são 2.000 seguidores Avançado que são 3.000 seguidores Semi-influência, 5.000 Influência profissional, 10.000 seguidores Daí aqui tem os preços, tá bom? Eu vou clicar aqui nesse aqui de 2.000 seguidores Que geralmente é o que as pessoas mais compram Aqui você vai escolher o seu pacote Vai colocar o seu e-mail Digitar o arroba do teu Instagram E vai escolher uma forma de pagamento Indica que vocês paguem com Pix Porque rapidão cai, tá certo? Cai na hora Daí vocês vão clicar aqui, ó Tá vendo esse botãozinho do WhatsApp aqui bem aqui no canto? Vão mandar o comprovante para esse contato aqui lá no WhatsApp E aí automaticamente os seguidores já vão começar a chegar para vocês Então vale a pena sim investir Se você tem interesse em crescer o seu perfil rapidamente E não tem interesse de esperar o orgânico De passar ali muitos anos tentando Você pode estar investindo, tá certo? Em seguidores pagos Lembrando que é 100% sigiloso Então ninguém vai saber que você comprou seguidores A não ser que você fale E outra coisa, gente Tem reposição de 30 dias Digamos que, sei lá, você perdeu 10 seguidores No prazo de 30 dias eles vão repor os seguidores que vocês perderam Então é uma garantia aí total Então aproveita e compre os seus seguidores Cresça sua conta Comece a produzir conteúdo para engajar eles Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo Tchau